Éramos crianças más, sementes do diabo. Ser criado por uma mãe psicopata pode nos deixar muitas cicatrizes, que às vezes não somos capazes de reconhecer. Essas pessoas prejudiciais costumam deixar uma séria marca emocional em nós, com consequências a longo prazo. Nossa mãe desempenha um papel muito importante para o correto desenvolvimento de nossas habilidades sociais durante a infância. Uma fase em que estabelecemos os nossos primeiros vínculos e na qual nossos pais são responsáveis de nos proporcionar estabilidade para podermos crescer de forma saudável. Essa falta de segurança por parte da nossa mãe nos torna mais vulneráveis a qualquer tipo de instabilidade emocional. É muito difícil reconhecer que uma pessoa tão importante como nossa mãe seja capaz de nos causar tanto mal. Mas é ainda mais difícil aceitar o fato de que ela não nos ama. Sacramento, Califórnia, Estados Unidos Teresa Knorr nasceu em 1946, em uma família de classe média, mas com problemas financeiros. O pai, queigeiro de profissão, havia se aposentado após ser diagnosticado com mal de Parkinson, o que havia prejudicado os ganhos da família. Por sua vez, a mãe quem havia criado os filhos morreu de um problema cardíaco, quando Teresa ainda era apenas uma adolescente. A jovem ficou arrasada. Com apenas 15 anos, acabava de perder sua referência de vida. Apesar de tudo, o destino tinha lhe reservado uma agradável surpresa. Talvez, a título de compreensão, foi assim que Teresa conheceu Clifford Sanders, um homem 5 anos mais velho que ela, e por quem deixou os estudos em 1962 para casar-se com ele. Assim, Teresa deu à luz a Howard, seu primeiro filho. Mas toda aquela felicidade e harmonia logo se transformaram em um verdadeiro tormento. Agora, as brigas eram contínuas. O fato é que Teresa desconfiava de Clifford. O acusava de ser infiel e de maus tratos. Inclusive, um dia esteve prestes a registrar uma queixa contra ele na delegacia. A situação em casa já era insustentável. Até que uma dessas discussões, Clifford lhe disse que iria abandoná-la, justamente no momento em que Teresa estava grávida de Sheila, sua segunda filha. No entanto, o homem nem sequer teve tempo de sair pela porta. Teresa pegou uma espingarda, puxou o gatilho e atirou em seu peito. Clifford morreu na hora. Teresa, antes da chegada dos policiais à residência, argumentava incessantemente que o disparo havia sido produzido em legítima defesa, por medo de perder sua vida. Peguei uma espingarda para evitar que me golpeasse e disparou, alegava. Mas Donald Dorfman, o promotor público adjunto, foi claro. É um homicídio de primeiro grau. Nem todos os assassinos se parecem com a bruxa da Branca de Neve. O fato de ela estar grávida não tem nada a ver com o fato de ter atirado maliciosamente em seu marido, afirmava. Por esse motivo, a acusou de acabar com a vida de Clifford a sangue frio e de inventar aquelas explicações para evitar ir para a prisão. Assim, Teresa foi a julgamento. E quando chegou sua vez de falar, tomou a palavra desolada, chorando. Descrevendo perante os membros do júri a suposta história de maus tratos que havia sofrido por parte de seu marido. O testemunho de Larry Walter, seu psicólogo, a apoiou em defesa. Sobre ela, disse que estava assustada, arrependida, inclusive ansiosa. Que era incapaz de acabar com a vida de alguém com premeditação. E que havia agido em legítima defesa. Dessa forma, em 22 de setembro de 1964, após uma hora e 45 minutos de deliberação, o júri não considerou Teresa culpada e finalmente foi libertada. A partir daí, Teresa completamente fora de controle, refugiou-se na bebida. E acusou seus filhos de terem a razão de todos os seus problemas. Assim, Teresa começou a aflorar o monstro dentro dela. Em 1966, Teresa voltou a se casar. Desta vez, com o soldado Robert Knorr, de quem adotou o sobrenome. Juntos, tiveram quatro filhos. Susan, William, Robert e Terry. Mas o casamento deles também não deu certo. Teresa, então, tentou a sorte com mais dois homens. Um ferroviário e um jornalista. Ambas as uniões sem sucesso. Com apenas 30 anos, Teresa já havia se divorciado pela quarta vez. O fato é que o problema não eram seus parceiros. O problema era ela. Teresa estava fora de controle, desequilibrada e seriamente afetada pelo seu consumo irresponsável de bebida. Uma raiva e frustração que sempre descontava naqueles que menos mereciam, seus filhos. Teresa os obrigava a praticar todos os tipos de tortura. Os fazia sentar no chão da cozinha para golpeá-los. Lisa atirava facas, apontava uma arma para suas cabeças, apagava cigarros em suas peles. Era um verdadeiro tormento. Apesar de tudo, as crianças eram proibidas de falar sobre o que acontecia dentro de casa. Portanto, a vizinhança não percebeu tal grau de humilhações. Nas palavras de Susan Sullivan, uma das vizinhas sabia que eram estranhos. Mas não sabia que eram tão estranhos. Tereza foi especialmente cruel com Susan e Sheila. Tinha uma animosidade especial em relação a elas. A beleza adolescente de suas duas filhas havia despertado nela uma inveja doentia. As acusava de serem bruxas e de executar todos os tipos de feitiços contra ela. Engordasse e perdesse sua atividade física. Em uma ocasião, Tereza colocou uma panela de comida quente entre as pernas de Susan. A obrigou a comer tudo. E depois, lhe deu uma tremenda surra. No entanto, a jovem conseguiu escapar e pedir ajuda à polícia. Mas quando os policiais chegaram à casa, Tereza lhe disse que Susan tinha problemas mentais. Que precisava de um psiquiatra. E que havia inventado seu testemunho. Infelizmente, os policiais acreditaram na falsa versão da mãe e foram embora. Dias depois daquele incidente, Tereza voltou a bater em Susan. Mas desta vez, envolveu o resto de seus filhos no ato. Os obrigou a amarrá-la na cama para fazer sentir dor por partes. E os proibiu de alimentá-la mais de duas vezes por dia. Finalmente, Tereza decidiu libertar Susan quando jurou e perjurou que nunca mais escaparia. Mas os anos passaram e os abusos continuaram. Até que em 1982, o desprezo de Tereza por Susan atingiu o auge. E após uma luta brutal, a mãe sacou uma arma e abriu fogo contra o peito de sua filha. Tereza havia ido longe demais. Ela sabia que aquilo tinha sido excessivo. E o pior, sabia que se alguém descobrisse o ocorrido, poderia acabar na prisão. Portanto, pediu a seus dois filhos homens que a ajudassem a curar Susan. Então, a colocaram na banheira e conseguiram suturar a ferida. Mas haviam cometido um erro. Não haviam removido a bala. Um erro fatal, que logo, tornaria sua vida impossível. Susan estava com muita dor. Aquilo era insofrível, insuportável. Não podia mais suportar tal provação. Por isso, deixou que Tereza enfiasse uma tesoura em suas costas, em troca de tratar seu ferimento de bala. Na verdade, Susan precisava desesperadamente sair de lá. Então, prometeu a sua mãe que a deixaria remover o projétil antes de partir. Assim, não teria evidência alguma de denunciá-la à polícia. Desta forma, o chão da cozinha foi transformado em mesa de operação. E uma garrafa de uísque começou a servir como anestésico. O momento havia chegado. Tereza pegou uma navalha e começou a abrir a ferida. Sangue, sangue e mais sangue. No entanto, a mãe não conseguiu remover a bala. E Susan, diante de uma dor tão insuportável, perdeu a consciência. Havia pouco a fazer. Apesar dos antibióticos que lhe davam, a saúde de Susan continuou a piorar. Seu ferimento estava seriamente infeccionado. A situação era insustentável. Susan não parava de gritar de dor. Por isso, e temendo que os vizinhos a escutassem, Tereza a mordaçou, amarrou suas mãos e pés. A levou até uma ponte perto do condado de Placer e com a ajuda de seus filhos William e Robert, a queimou viva. Com a morte de Susan, os irmãos ficaram completamente apavorados. Tudo era medo, pânico, terror contra sua mãe. Foi então, quando Tereza começou a tornar impossível a vida de Sheila. A mãe começou a ficar obcecada com a ideia de que sua filha estava grávida. Que lhe havia transmitido uma doença. É claro que ambas as crenças eram falsas. Mas, como Sheila não confessava, Tereza não hesitou em espancá-la sem parar. E acabou trancando-a em um armário ao lado do banheiro. Sheila não poderia sair de lá em hipótese alguma. Nem comer, nem beber, nem ser ajudada por seus irmãos. Nada! Me ajude! Me ajude! Gritava! Mas, depois de vários dias chorando, Sheila parou de reclamar. E um odor fétido começou a invadir a casa. Então, os irmãos abriram a porta do armário. E encontraram Sheila em posição fetal. Sem lamentações, sem soluços, sem vida. Tereza temia que a vizinhança sentisse aquele odor podre. E então, planejou livrar-se do corpo. Assim, ordenou que William e Robert levassem os restos mortais de Sheila para as montanhas. Dessa forma, em um campo perto do aeroporto de Truckee, dentro de um caminhão improvisado, William e Robert abandonaram sua falecida irmã. E, novamente, antes de partir, atearam fogo. Horas mais tarde, Elmer Barber, um morador da região, encontrou o corpo decomposto e carbonizado de Sheila. Então, rapidamente chamou as autoridades. Mas, depois de horas procurando por pistas, foram incapazes de identificar a quem pertenciam os restos mortais. E então, decidiram chamá-la pelo nome de Jane Doe. Por outro lado, Tereza estava preocupada. Acreditava que os investigadores acabassem descobrindo que a garota sem vida era sua filha. O armário em que ela havia sido trancada a denunciaria. Então, ordenou a Terry que incendiasse a casa. Desta forma, o incêndio destruiu completamente a casa. Tudo, exceto um móvel. O armário onde Sheila havia morrido. Após o incidente, Tereza e seus filhos se separaram. E seguiram por caminhos diferentes. Exceto Robert, que permaneceu ao lado de sua mãe. Os demais reconstruíram suas vidas. Até que, quase nove anos depois, Terry, com um grande sentimento de culpa nas costas, decidiu denunciar os assassinatos. E relatou os eventos a Ron Peria, um sargento do condado de Nevada. Para nossa mãe, éramos crianças más, sementes do diabo. Explicava. Durante várias horas, Terry contou sobre os assédios de sua mãe e deu a eles as localizações exatas onde havia abandonado os corpos carbonizados anos atrás. Depois de revisar os arquivos anteriores, o sargento descobriu que o relatório sobre a desconhecida Jane Doe se encaixava com o relato de Terry. Os restos mortais realmente pertenciam a Sheila. Além disso, os investigadores conseguiram identificar o corpo de Susan. Desta forma, finalmente William, Robert e, é claro, Teresa, foram presos. Em relação à detenção de seus filhos, William foi libertado, enquanto Robert foi declarado cúmplice na morte de Sheila. Assim, foi condenado a três anos de prisão. Por sua vez, Teresa foi acusada de homicídio e conspiração. Embora, a princípio alegasse ser inocente de todas as acusações. Após perceber que seus filhos a entregaram, se declarou culpada. Acreditava que, dessa forma, sua pena seria reduzida e que se livraria da pena de morte. Felizmente, seu plano funcionou e, em 15 de outubro de 1995, Teresa foi condenada a duas sentenças de prisão perpétua. Durante o julgamento, o magistrado classificou os homicídios de Teresa como uma insensibilidade além da crença. Na verdade, seu perfil, inclusive, aparece no chamado índice da maldade, uma escala baseada nas investigações do Dr. Michael Stone, no qual descreve os piores assassinos da história. Segundo o próprio Michael, as investigações que levaram Teresa a acabar com a vida de suas filhas chegaram à categoria 22, a mais alta contemplada, a dos psicopatas. Na Califórnia, havia uma mulher que governava a casa de sua família por meio de humilhações, espancamentos, intimidações e, em últimos casos, assassinatos. Era Teresa Knorr, a mãe psicopata que atormentava suas filhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL